Ora, boas pessoal, estamos aqui para mais material listo, outra vez sobre o Euro, desta vez vai ser um vídeo dividido por menos duas partes, em que vamos ranquear os jogadores que estão na Euro, não todos obviamente, mas uns prédios selecionados, e como bem ou mal vão ir na Euro. Por isso vamos dividir aqui nestes seis ranks, o melhor, só vai ter lugar por um jogador, vai jogar bem, vai fazer uma boa Euro, vai ser normal, ok, não chegou a jogar bem, mas também nos assinou, nem vai jogar, por exemplo, não vai conseguir jogar, vai ficar no banco, e maior. Vamos começar aqui pelo Rado e pelo Haji, eu acho que o Haji, o filho, o Adalendo e tal, não vai jogar, e o Rado vai fazer uma maior, porque acho que a România vai desiludir com o motor, e vai se cair já na fase de grupos. Depois vamos aqui para a Inglaterra, temos o Rice, o Teclan Rice, que acho que vai fazer uma boa Euro, e por exemplo, este aqui vai jogar bem, vai jogar bem, quer dizer que vai fazer muito boa Euro, até vou alterar isto aqui para muito boa Euro. Muito boa Euro, é só, por exemplo, é aqueles que jogaram muito, jogaram demasiado, mas não foram melhores, pronto. Depois temos aqui o Alexander Arnold, acho que vai jogar normal, se eu continuar a jogar no meio-campo, não vai conseguir gastar isto todo o seu potencial, e vai ficar numa Euro normal. O Bellingham, acho que vai fazer uma Euro muito boa, vai ser um dos melhores jogadores, vai ficar, vai entrar, acho que vai entrar no 11, da Euro, e pronto. O Loco Palmer, acho que nem me vai jogar, ou se eu jogar, vai jogar, vai só entrar, por exemplo, por 5, 10 minutos, me vai jogar. Depois o Fulton, acho que vai fazer uma Euro normal, acho que vai ficar um bocado preso com o selecionador, não vai ter, não vai conseguir mostrar todo o seu futebol. Pois é, o Harry Kane, acho que vai fazer uma boa Euro, no primeiro jogo não jogou muito bem, mas acho que no segundo ou no terceiro jogo, eu estou a fazer este vídeo, no dia a seguir a ter feito o primeiro jogo. Por isso, eu não sei quando é que vai sair ainda, acho que tem tudo fazer uma boa Euro, se calhar ser um dos melhores, dos melhores jogadores. Bom, pronto, fizemos, acabando agora, os jogadores de Inglaterra, que eu selecionei, vamos agora para a França, em que só tem aqui dois jogadores. Primeiro, temos o Mbappé, que vai fazer uma Euro muito boa, ele está solto, 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 que já tem a sua vida decidida, vai ir para o Real Madrid, tem contrato e tal, por isso acho que tem tudo para ser um dos melhores jogadores da Euro. O Crisman, acho que vai fazer uma boa Euro também, não vai chegar a ser um dos melhores, mas acho que tem tudo para fazer uma boa Euro, é um jogador muito bom e tem tudo para ir bem. Prontos. O Bapé de Costa está aqui misturado com a Hungria, mas vamos fazer aqui os jogadores de Portugal. Tio Costa, acho que vai fazer uma boa Euro, não acho que vai ser o melhor guarda-redes do torneio, vai chegar bem, não acho que não vai fazer uma entrega, mas vai ir dos outros jogos, vai defender muito bem e vai ter uma boa Euro. Depois, o Rubem Dias, acho que vai fazer uma Euro excelente, acho que vai levar Portugal à final e vai entrar para a seleção, vai ser um dos dois defesas da seleção do Euro. Pepe, acho que não vai jogar, acho que vai ficar no banco, se entrar, vai entrar tipo 10, 15 minutos, com muita tristeza minha, para mim seria titular, mas compreendo que tem que ficar no banco. Se eu agora não tinha certeza que não vai renovar com o Porto, triste, mas pronto. Agora Vitinha, acho que vai fazer uma boa Euro, não vai ficar com o mesmo nível que teve a sua temporada, que foi o melhor jogador do PSG, o melhor jogador da Ligue 1, mas acho que vai fazer uma boa Euro. Depois temos aqui o João Cancelo, que acho que vai enfermante maior ao normal, já não é o mesmo jogador de há um ano, dois anos atrás, mas acho que mesmo assim vai conseguir demonstrar o seu futebol e vai ir bem. Agora temos aqui o Rafael Leão, que acho que não sei se vai ser normal ou vai excepcionar, mas vou meter normal. Não sei se vai jogar titular, tenho as minhas dúvidas e acho que vai começar no banco, como começou no Mundial e vai só entrar na segunda parte, mais para o final, para aproveitar a sua explosão, para ver se consegue fazer alguma coisa nos últimos minutos. Depois temos aqui o Bruno Fernandes, acho que vai fazer uma Euro incrível, acho que vai ser um dos melhores jogadores e tem tudo para ir bem. O Bruno Fernandes Silva, acho que vai fazer uma maior Euro, é assim que se fica à seleção, decepciona e acho que vai desiludir outra vez e vai correr mal. Agora o Cristiano Ronaldo, acho que vai fazer uma boa Euro, claro, acho que vai ser a ultima Euro do Cristiano Ronaldo, acho que já não chega em condições para jogar Euro 2028. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, acho que o Cristiano Ronaldo, acho que o Cristiano Ronaldo, é um nível abaixo dos campeonatos na Europa. É verdade que eles têm feito uns jogos incríveis, têm sido o melhor jogador, sem dúvidas, têm marcado muitos golos e tal. Mas acho que a diferença do Euro para a Arábia Saudita vai influenciar muito e vai lhe desapontar. Mas acho que na fase de grupos, quando eu vou jogar este jogo, Portugal não se viu. Para esta fase de grupo, tenho tudo para ser titular e jogar muito e mandar tudo abaixo. Pois é, agora temos aqui, acho que Portugal já foram. Portugal foi, já, achou, tudo. Vamos agora fazer de Hungria, o Glax, acho que vai fazer uma Euro normal. Acho que a Hungria, pode surpreender um esquito, mas acho que não vai ir muito longe. Por isso, mas ir longe vai tudo depender dele. Porque vai ter que fazer alguns milagres na baliza. Mas acho que vai jogar bem. O Orban, acho que também vai jogar bem, vai jogar normal, vai ser uma coisa assim. O Sobos vai, acho que vai se afecinar um bocadinho. Tem um bom jogador e tal. Só que acho que não vai conseguir produzir muito e vai desiludir. Não vai conseguir jogar tão bem como joga na equipa. Vamos agora para a Espanha. Temos o Grimaldo. Não jogou o primeiro jogo. Acho que não vai jogar. Não sei porquê. O assassinador não tem gostado dele. Acho que não vai jogar. O Carvajal. Acho que vai fazer uma boa Euro. Já marcou o primeiro golo. Acho que tem tudo para fazer uma boa Euro. O Rodri, acho que tem tudo para ser um dos melhores jogadores. O melhor jogador da Espanha. E tem tudo para ir bem. O Pedri, acho que vai fazer uma boa Euro. Não vai ser o melhor jogador da Espanha. Mas tem tudo para fazer uma boa Euro. O Jamal, acho que vai ser normal. Não vai conseguir despertar tanta atenção como despertou no Barcelona. É verdade que já fez um recorde do jogador mais novo. Estaria na Euro. Mas acho que não vai bater todas as expectativas que estão perante ele. Agora temos aqui o nosso amigo. Que já marcou um golo, é verdade. Mas acho que se jogar normal. Acho que não vai... Quer dizer, até vou meter uma boa Euro. Acho que não vai conseguir marcar mais uns bolitos e tal. Acho que vai fazer uma boa Euro. Agora vamos para a Alemanha. Temos o Neuer. Acho que vai fazer uma muito boa Euro. Vai conseguir fazer umas defesas muito boas. E vai salvar a Alemanha em alguns jogos. Agora o Testegen não vai jogar. Vai ser reserva do Neuer. Só vai jogar St. Neuer se lesionar. Se não é um jogo. Depois o Rüdiger. Acho que vai fazer uma boa Euro. Um jogador muito bom. Tem tudo para fazer uma Euro top. Kimmich. Acho que vai fazer uma boa Euro também. É um dos grandes jogadores desta Alemanha. E acho que vai conseguir ir bem. Agora Tony Cross. Acho que vai ser um dos melhores jogadores. Vai entrar para a seleção da Alemanha. Sempre que esta é a última competição dele. Já que se vai reformar. E acho que vai ser um jogador excelente. Kai Havertz. Acho que vai fazer uma Euro normal. Já marcou um golo e deu uma assistência no primeiro jogo. Mas acho que o jogador em si não é um jogador de ir lá e ser um jogador mediano. Por isso vai fazer uma Euro normal. O Rüdiger. Acho que vai fazer uma boa Euro. Não vai ser um jogador excelente. Acho que não vai conseguir brilhar tanto como brilhou no Everacruz. Mas vai fazer uma boa Euro. Agora temos aqui o Musiala. Que vai fazer uma Euro normal. Acho que não vai tão bem como foi no Bayern. Mas vai fazer uma boa Euro. Agora temos o Gundogan. Acho que também está aqui no mesmo nível. Vai fazer uma Euro ao normal. Sem grandes surpresas. Mas também não vai surpreender. Saindo agora da Alemanha. Não, tanto aqui. Temos aqui o Thomas Müller na Alemanha. Thomas Müller. Acho que vai se afirmar um bocado. Acho que... Claro que é um bom jogador e tal. Mas acho que vai se afirmar um bocadinho mais da Euro. Vai ficar aqui a fazer uma maior Euro. Agora saindo da Alemanha. Vamos agora para a Holanda. Na Holanda temos aqui o AQ. Vai fazer uma boa... Vai fazer uma Euro normal. Não vai desultir. Mas também não vai fazer uma Euro incrível. Vai fazer... Ok. Do Light. Acho que não vai jogar. Acho que se eu jogar vai ser só 10, 15 minutos. Já não é aquele jogador da temporada do Ajax. Na época do Ajax. Por isso acho que vai ser reserva. Van Dijk. Vai fazer uma boa Euro. Só não é um momento muito boa Euro. Porque acho que a Holanda vai cair até cedo. Por isso acho que não vai ficar top. Depois temos o De Vrij. Que acho que vai fazer... Uma Euro normal. Não começou o titular na Primeiro. Começou lá. Acho que não. Sempre tem erro. Não começou no banco. No Primeiro Jogo. Mas... Acho que vai ser normal. Sabi Simons... Acho que vai desapontar. Me guarda nesta Euro. Já no Primeiro Jogo não fez praticamente nada. E estou com algumas dúvidas que eu consiga mostrar o seu futebol incrível. Agora temos o Gakpo. Acho que vai fazer uma boa Euro. Fez no primeiro jogo. Jogou bem. Conseguiu fazer o golo. Lutou muito para tentar marcar mais que um. Mas acho que vai conseguir fazer uma boa Euro. Só não é um momento muito boa Euro. Porque pelo mesmo motivo do Van Dijk. Cais com a Holanda. Vai cair cedo. Agora temos aqui. O Depay. Acho que vai fazer uma maior Euro. Falhou muito no primeiro jogo. Já não é. Tem estado em baixa. Acho que não tem o cabrilhadrito todo necessário. Para fazer uma Euro impecável. Até agora temos o... Acho que agora é o titular. Não, o titular menos a Belga. Vamos aqui coisar o que é para se calhar. Acho que vai fazer uma maior Euro. Porque... Eu acho que... A Georgia não vai fazer uma boa Euro. Por isso acho que vai fazer uma maior Euro. Prontos. Vamos ficar aqui por esta parte. Vamos ficar por este vídeo aqui. Ainda devo ver se não é melhor alguns jogadores aqui. Que eu estou agora a ver uns jogadores que faltaram. E podem escrever também nos comentários outros jogadores que eu me esqueci de pôr. E vejo-vos na segunda parte. Espero que tenham gostado desta primeira parte. Deixem like, subscrevam, compartilhem com os vossos amigos e vejo-vos na próxima. Fui! Obrigado.